Batidas na Porta da Frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito calado Ele ri Ele zomba do conto Eu chorei Porque sabe passar E eu não sei Num dia azul de verão Sinto o vento Há folhas no meu coração É o tempo Recorda o amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais Se eu notei Pois não sabe ficar Eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos Responda o que ele aprisiona Eu liberto Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo Que ele adormece as paixões Eu desperto Eu desperto